Pensei que a vida era assim, que o mundo era só pra mim, que não tinha, que não existia o sentimento. Pensei que tudo fosse alcançar, sem ter ninguém pra me ajudar, não precisava, nem importava com ninguém. Foi quando eu vi, um brilho de mulher, um pedacinho do céu, que me fez parar. Que loucura de mulher, alvo e igual, que foi capaz de mudar, meu orgulho transformar, em amor. Pensei que a vida era assim, que o mundo era só pra mim, que não tinha, que não existia o sentimento. Pensei que tudo fosse alcançar, sem ter ninguém pra me ajudar, não precisava, nem importava com ninguém. Foi quando eu vi, um brilho de mulher, um pedacinho do céu, que me fez parar. Que loucura de mulher, alvo e igual, que foi capaz de mudar, meu orgulho transformar, em amor. Meu orgulho transformar, em amor. Estreza do céu emore. Estreza do céu em Arenasinha. Do céu em amanhã. Estreza von toda a planta senha.